Olá gente boa, meus santos e minhas santas Hoje nós celebramos o terceiro domingo do tempo comum E vamos, e nos damos conta então diante da pregação de Jonas Esse Jonas que prega a cidade de Nínive É a sua necessidade de conversão Se não é isso se Nínive não quiser ser destruída Paulo nos convida a uma conversão A uma mudança na maneira de entender a vida Pois a figura deste mundo passa Jesus inicia seu ministério convidando-nos A nos converter e a crer no Evangelho Portanto, o apelo central da palavra de Deus para nós neste domingo É a conversão É a mudança de rota em nossas vidas No sentido geral, conversão significa mudança Ela se mostra necessária quando nos damos conta de que tomamos uma direção errada na vida No sentido bíblico, conversão não é apenas mudança de direção Mas um voltar-se Então, Deus nos convida a nos voltarmos para Ele Para a sua verdade Para o seu reino Para a sua salvação Sempre que o ser humano se afasta de Deus Se decide por ele mesmo o que é bom e o que é mal Começa a percorrer um caminho de autodestruição Porque não quer que seus filhos Que é essa a realidade Não quer que seus filhos se destruam com as próprias mãos Então, por isso, Deus sempre enviou à humanidade Profetas como Jonas Para apelar à conversão das pessoas E questioná-las a respeito da direção de morte que estão dando à própria vida Jesus sempre foi de aldeia em aldeia Ao encontro das pessoas Anunciando a chegada do reino do Pai Ao mesmo tempo Formou o grupo dos seus discípulos Simão, André E mais adiante, Tiago e João Mudaram radicalmente sua vida Sua forma de vida E deixaram tudo por causa de Jesus Hoje somos nós os convidados a atualizar essa resposta Transformando então nossa vida Em um dom total E um discipulado permanente Ser chamado Deixar laços Partir atrás de Jesus Uma caminhada Que nunca termina Essa passagem A primeira atividade de Jesus Do evangelho de hoje De Jesus ali justamente na Galileia Depois de voltar do deserto Então o anúncio do reino de Deus E o chamado dos quatro primeiros discípulos É o que nós temos na narrativa hoje Jesus forma comunidade ao redor de si O evangelho está dividido em três partes A primeira então Do capítulo 1, 14 e 15 É o anúncio do reino Depois os versículos 16 a 18 É o chamado de Simão Pedro E seu irmão André E os versículos 19 a 20 É o chamado dos outros dois Irmãos Os filhos de Zabedeu Tiago e João Estes quatro discípulos São os primeiros Da lista dos doze E também estarão presentes Nos momentos mais importantes Da vida de Jesus Mas é importante lembrarmos De que assim como Jonas Nossa missão também É ser no seio Das nossas cidades Mergulhadas Numa constante cultura de morte Um sinal de vida A presença profética de Jonas Nos convida A fé e a confiança Era preciso Que ele gastasse três dias Para percorrer toda a cidade de Nínive E atingir os seus habitantes Mas bastou Apenas um dia de pregação E as pessoas Convenceram Umas às outras Na necessidade de mudança De atitudes Aqui fica claro Que a conversão Não é provocada por nós Mas pela graça de Deus No coração do ser humano É ele quem convence a pessoa Da necessidade de mudança A nós Cabe ser fiéis À missão que Deus nos confia Cumprindo-a Na alegria E na fé De que o bom senso Pode triunfar Sobre a insensatez Do ser humano São Paulo Nos fala da necessidade De mudarmos Nossa maneira De entender a vida Reavaliando Aquilo Que consideramos Importante As inúmeras mortes Causadas por acidentes E por doenças Como o AVC O infarto O próprio drama Que vivenciamos Nos últimos tempos Da Covid-19 O câncer Essas deveriam Nos tornar Conscientes De algo Que insistimos Em não aceitar Como um fato real O tempo Está abreviado Nós seres humanos Gostamos de nos iludir E de nos manter Alheios À realidade De que a nossa vida Neste mundo É extremamente breve Gastamos a maior parte Do nosso tempo E das nossas energias Com coisas supérfluas Vazias E sem sentido E nos esquecemos De que o sentido Da nossa vida Não está Na sua duração Mas na intensidade Com que vivemos O nosso breve tempo Neste mundo Cumprindo a missão Para a qual nascemos As palavras Do apóstolo Paulo Nos dão um choque De realidade Ao nos lembrar Que nenhuma situação Será definitiva Enquanto estivermos Neste mundo Nossas posses São temporárias E podemos Perdê-las De uma hora Para a outra A presença Das pessoas Que nós amamos É temporária Em nossa vida Nenhum estado Emocional E nenhuma Situação existencial Com alegria Tristeza Vitória E derrota Sucesso E fracasso São definitivos Em nós E por quê? Biblicamente Porque não temos Aqui Cidade permanente Mas estamos Em busca Da cidade Futura Que é O reino De Deus Existencialmente Porque a vida É dinâmica E nos provoca A nos mantermos Abertos A aquilo Que ela quer Nos ensinar Em vista Do nosso Crescimento Do nosso Amadurecimento E da nossa Humanização Enfim Queremos nos Abrir As primeiras Palavras de Jesus No Evangelho Segundo Marcos Elas ecoam No exato Momento Em que a voz De João Batista É silenciada A voz De João Foi silenciada Mas o verbo De Deus Ou seja Palavra viva Palavra feita A pessoa humana Não foi silenciada Sua verdade Precisa chegar Ao coração De cada Ser humano E sua verdade É O tempo Já se completou E o reino De Deus Está próximo Em meio Ao nosso Tempo Humano Tempo Que passa Rapidamente E que escapa Das nossas mãos O cronos Existe Um outro Tempo Um tempo Que se completa Este é O tempo De Deus Tempo Em que Sua graça Age Como força De salvação É o Cairós Na pessoa De Jesus O Pai Visita Os reinos Humanos Marcados Por violência E injustiça Isso para Oferecer O seu reino O reino De justiça E de paz Reino De vida E de salvação Reino Que acolhe A todos Mas que tem Lugar preferencial Para aqueles Que são Ignorados Pelos Reinos Humanos Os pobres Os doentes Os deficientes As mulheres Os idosos Os fracos Os que não Correspondem Aos padrões De exigência Do mercado Que controla Os reinos Humanos O reino De Deus Foi a paixão De Jesus Ele Falará Dele Por meio De inúmeras Parábolas E toda cura De enfermos E expulsão De demônios Que Jesus Realizar Serão a prova Viva De que o reino De Deus Já chegou O reino Não é uma Consolação Para outra vida No sentido Da vida eterna Mas A manifestação De Deus Nesta vida E isso Em seu filho Jesus Ele veio Curar O ser humano Doente Libertá-lo Da sua prisão E redimí-lo Da sua culpa Retirá-lo Da sua morte Para acolher O reino De Deus Na pessoa De Jesus Cristo É preciso Conversão Não é possível Entrar no reino Acolhendo Como Senhor A Deus Defensor Dos pobres E continuar Ao mesmo tempo Acumulando Riquezas Precisamente Às custas Deles Em Jesus Cristo O Pai Veio oferecer A todos O seu perdão Perdão Que nos convida A criar Um comportamento Social Mais fraterno E solidário É preciso Acabar Com o ódio Entre as pessoas E adotar Uma postura Mais cristã Em relação Aos adversários Pois Deus Não pode reinar Numa sociedade Onde as pessoas Vivem Retribuindo O mal Com o mal Hoje Ao rezarmos O Pai Nosso E ao pedir Venha a nós O vosso reino Peçamos Pai Vem reinar A injustiça E o sofrimento Continuam presentes Em toda parte E ninguém Conseguirá Estipá-la Estipá-las Justamente Definitivamente Da face Da terra Isso revela Tua força Salvadora De maneira plena Só tu podes Mudar Só tu podes Mudar As coisas De uma vez Por todas Manifestando-te Como o Pai De todos E transformando A vida Para sempre O reino É dado Gratuitamente A todos E interpela Cada um A convertência Converter-se É mudar O coração E a direção Dos próprios pés A proposta De Jesus Espera A nossa resposta Por iniciativa De Deus O reino Já veio A entrada Nele Porém Depende Da liberdade De cada um De nós A conversão É voltar-se Para Jesus Fazendo Atrás dele A mesma Estrada Que ele fez Jesus Jesus Caminha Vê Chama Alguns pescadores Para uma pesca Diferente Eles deixam Redes Barca E pai E seguem O mestre Jesus Esses são os elementos De toda a vocação Até os dias de hoje Começa com os pés De Jesus Que vem Ao nosso encontro E termina Com os nossos pés Que pisam Nas suas pegadas Para seguir E em busca Do que está perdido Para salvar E dando continuidade A esse nosso momento De oração Me coloco na presença De Deus Como de costume Recolho Imaginando o lugar A Galileia Onde Jesus Caminha Anunciado Peço ao Senhor Aquilo que quero Peço ao Senhor Então Para não ser surdo As suas palavras E buscando tirar proveito Medito Sobre cada palavra Do Evangelho Um santo e abençoado Do mundo Para todos e todas O que é o Senhor Que quer